vou ensinar vocês como por exemplo quando você faz uma live a live esconde seus vídeos então seus vídeos vão ficando para trás se você fizer a live todo dia ele vai quando a pessoa não vai ver mais seus vídeos só vai ver a live então seus vídeos vai parar de ser visualizado para isso que não aconteça e até na hora que a pessoa vai se inscrever para que isso não aconteça eu vou ensinar uma coisa muito boa pra vocês vocês vêm aqui olha só entra no cromo no cromo não no estúdio no estúdio certo você entra no estúdio puxa pra cima vambora puxa pra cima aqui vocês podem tentar que está tudo em público 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 aonde está aqui está tudo em público para cá que você vai você faz seguinte está vendo esses três pontinhos que tem aqui ó você toca nos três pontinhos muito bem tocou nos três pontinhos aí você vai botar editar quando está escrito aqui editar você toca em editar tocou em editar você vem aqui ó público onde está escrito público você toca aqui ó público você toca no público toquei aí aqui já está em cima público exclui para membro exclui para membro não listado você vai botar privado privado você toca no privado pronto agora você vem aqui em cima tem uma setinha aqui do lado onde definir você toca nessa setinha aqui aí já tá aqui ó o cadeia de fechado privado aí você vai botar salvar salvou e olha o que aconteceu aqui ó o de cima já está aqui ó com cadeia de baixo não porque esse aqui já não ninguém pode assistir ele só os que tiver em público lá você vem no segundo a três pontinhos aqui ó você toca nos três pontinhos aí vai tá aqui é editar editar você toca em editar deixa abrir aí tá lá público você toca no público lá embaixo privado você toca no privado vem aqui em cima do lado de definir tem uma setinha você toca pronto só privado privado agora lá no azulzinho que é salvar você toca salvar pronto ó mais um com cadeado aqui em baixo ó ficou só o do meio né você vai tocar aqui ó agora de novo ó toquei nos três pontinhos de novo de novo olha aqui ó tá aqui escrito ó editar toca no editar tocou no editar vai abrir aqui ó público aí você toca nesse público aqui ó público você tocou no público lá embaixo ó tá escrito privado você toca no privado as lives tá gente os vídeos que vocês não quiser ver pra vocês não apagar vocês coloca privado aí pronto vai lá em cima tem uma setinha aqui ó salvar salvou agora tá privado ninguém vai poder assistir aí você faz isso com as suas lives para que seus vídeos para que seus vídeos olha só seus vídeos fica aparecendo agora agora só vai ficar seus vídeos deixa eu ver aqui ó vamos ver porque eu tô entrando estruído não tá certo e aguentar no meu canal agora ó valsi vamo lá deixa eu ver voal se acaso ó ó só tem vídeo agora ó ó só tem vídeo ó ó só tem vídeo ó isso aqui tudo é vídeo ó ó vídeos ó ó meus vídeos voltaram normal ó ó tá vendo só meus vídeos agora ó ah live tá tudo privada ó a live tá privada ó só que ó meus vídeos Vamos lá, eu vou tocar aqui Olha, eu vou botar vídeo aqui, ó Pronto, aqui ó Aí tudo meu vídeo agora, aí ó Voltou de novo, ó Já não tem mais live aí, ó Quando a pessoa passar no meu canal, ó Só vai ver vídeo aqui, ó É isso aí, valeu gente Esse é mais um tutorial pra vocês aí Deixa aquele joinha, deixa aquele like Quem gostou, deixa o comentário Tamo junto